O maior forrador do toelho, o Sky Toelho, não tem como, é impossível isso aqui, não dá errado isso aqui, aqui não dá errado, ó, quase deu bom, quase deu bom, vamos ver, vamos ver, vamos embora, vamos embora coelhinho, libera pra nós aí, e agora você sabe quem tá na área, né, chego chegando, vamos embora, rapaz, olha coelhinho, mostra pra esse povo ver que tá falando que você só aplica cenoura neles, ih, verdade, minhas orelhas tá os contra, vamos ver minhas orelhas, minhas orelhas tá os contra, agora tá certo, ó, então, não tem muito bem horário pra live, eu quero ver se eu consigo fazer a partir das 8 horas da noite, vai ficar um horário bom aí pra todo mundo, vamos lá, então, vamos ver o Kiko, ô toelhinho, tu vai aplicar o, tu vai aplicar o bambuzinho em mim mesmo, daquele jeitinho? Ah, não é possível, e eu nem vi que eu tava com um cincão ali, trolei, agora eu, agora eu me lasquei tudo aqui, agora eu me lasquei inteiro aqui no bicho, tô achando, nossa, imagina se vem dois aqui, uh, se vem dois aqui, mano, isso aqui dá bastante, tá, rapaz, que dali dá bastante, mano, sem meme, cara, eu prefiro aquilo do que bônus, juro, 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 ô, o minuto 5 que você tá pra trás no coelho tava mó bom, agora tá mó bambu, vou ver vocês, tava mó bom, mó bom, mó bom, mó bom, mó bom, mó bom, é, o coelhinho é embaçado, velho, às vezes dá muito bom, às vezes dá muito ruim. Barra noite, barra noite, que a gente já tá indo dormir, ó, não é ir dormir já? Manhã é segunda, né? E os minutos? Eu jogo nos minutos, hoje eu tô testando outros minutos, só que eu acho que o toelho não deu essa atualizada, o tigre, o touro deu essa atualizada, mas o 6 do toelho tá forte ainda, pra ver como que vai tá o 7 dele. Eu não gosto muito do bônus do coelho, tô bem sincero. Gosto quando vem o jarrinho dele aqui. Às vezes. Oxe, o que que deu aqui? Deu um misericórdia? Ah, eu acho que o toelho aplicou bambu em mim e não tem mais o que fazer. Vamos picar mulo daqui, eu acho que é isso. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri